As contas de governo de 2019 das prefeituras de Sorriso e de Itaiangá receberam para ser prévio favorável a aprovação do pleno do TCE. Os balanços estiveram sob a relatoria do conselheiro José Carlos Novelli. No processo envolvendo Sorriso, o conselheiro relator destacou os investimentos em saúde na ordem de quase R$ 244,630,00, representando 27,48%, e em educação, com aproximadamente R$ 247,5 milhões aplicados, configurando 29,30%, respeitando os mínimos legais. Além disso, o município apresentou boa capacidade para honrar os seus compromissos no curto prazo, na medida em que, para cada um real de obrigação, possui R$ 2,50,00 de recurso do seu ativo financeiro. Que ótimo isso, né? Segundo o relator, as irregularidades encontradas não tiveram condão de prejudicar a gestão fiscal, financeira e patrimonial do município, e culminaram em recomendações ao Legislativo Municipal para que determine a prefeitura medidas corretivas, posicionamento também adotado, na apreciação do balanço de governo de 2019 da Prefeitura de Itaingangá. Nesse caso, o conselheiro relator evidenciou, entre outros pontos, superávit de arrecadação, uma vez que a receita arrecadada foi maior do que a prevista.